Gente, vários jacarés já foram retirados da Lagoa Maior e nesta terça-feira, para surpresa de muitas pessoas que achavam que ali no local não tivesse mais jacaré, mais um réptil foi capturado ali no local. O repórter Israel Espíndola acompanhou aí a retirada deste animal. Quem passou pela Lagoa Maior nas primeiras horas da manhã de terça-feira deu de cara com esse jacaré da espécie Papa Amarelo. E logo as imagens ganharam as redes sociais. Este morador encontrou o animal no tanque de contenção e conta como foi feita a captura do animal. Encontrei aqui para o lado de fora dessa caixa de contenção aqui um jacaré, de um metro e meio mais ou menos, e achei que ele estava num local fácil de ser capturado. Então eu junto à Secretaria do Meio Ambiente insisti com a operação e graças a Deus obtemos êxito, né? Porque eles também de pronto entenderam que estava num local fácil realmente de fazer a captura. E até mesmo usando outros apetrechos que nunca foram usados anteriormente, como a rede que eles correram por baixo da água, que inclusive ele foi pego na rede a princípio, depois é que ele foi imobilizado. Então isso também funcionou. Funcionou também a ideia de ter que retirar a água da caixa, que a caixa estava cheinha, né? Por conta daquela chuva que deu. Então retirando a água a gente já ficou assim bem mais próximo dele, né? Porque ele estava difícil, porque passava a rede, tinha muita água e ele não conseguia. Mas na hora que baixou bem a caixa, ao passar a rede eles já conseguiram êxito. Nos últimos três anos, outros exemplares do jacaré do Papa Amarelo foram retirados da lagoa. O último retirado foi em 2019. Até então, acreditava que não existisse mais jacarés na Lagoa Maior. A Lagoa Maior é um ponto turístico de três lagoas e vários animais sobrevivem dela. São gaivotinhas, galinha d'água, garças e capivaras. A retirada do animal foi feita por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio. E são profissionais treinados e com autorização do IBAMA. O jacaré da espécie Papa Amarelo, que foi retirado aqui da lagoa, foi encaminhado para a Reserva Ambiental de Cisalpina, próximo ao município de Brasilândia. E os moradores do entorno da Lagoa Maior acreditam que existam outros exemplares. Sim, com certeza tem mais jacarés. Foram retirados, se eu não me engano, de seis a oito exemplares até agora. Inclusive os maiores deles, que seriam, pela lógica, os pais e as mães ou a mãe desse que foi retirado hoje. Então, já tem uma preocupação há muito tempo, desde 2018, de estar retirando. É que é muito difícil a operação. Então, já tem uma preocupação.